Cerca de 1 milhão e 200 mil famílias que vivem no sertão têm o abastecimento de água garantido por cisternas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, desde 2011 já foram entregues mais de 823 mil reservatórios para consumo e 110 mil e 400 para captação de água da chuva para produção. Também já foram entregues cerca de 125 mil cisternas que abastecem os agricultores mais pobres do semiárido. Mais informações em mds.gov.br.